Olá, estamos mais uma vez para analisar um pecado capital. Hoje, o último da série dos sete pecados capitais. Trataremos da preguiça. O pecado da preguiça talvez tenha sido o que mais sofreu transformações ao longo dos séculos, porque ele originalmente era chamado de assédia ou assídia, uma palavra que remete à negligência, ou seja, à falta de cuidado, à falta de um olhar produtivo sobre alguma coisa. Depois dominou a palavra melancolia, uma espécie de tristeza generalizada, inação, falta de protagonismo e assim por diante. Apenas na Idade Moderna, o termo melancolia ou o termo assédia e assídia foi dando lugar ao que nós hoje chamamos de termo preguiça. A preguiça mudou de lugar, mudou de nome, mas continuou sendo um pecado da falta. Há pecados do excesso, como a ira, por exemplo, ou a gula. E há pecados marcados pela falta, pela inação. A preguiça é uma omissão, a incapacidade de fazer o certo, de fazer o bem, de trabalhar pelo plano de Deus, de fazer aquilo que se espera de uma pessoa. A preguiça é um pecado negativo. É regida pelo demônio Belfegor, que ataca as pessoas em horários muito específicos. Como Beuzebú, o demônio da gula, o Lúcifer, o demônio da vaidade, a preguiça tem um demônio, Belfegor, que tem uma estratégia. Exemplo? Belfegor ataca muito após a principal refeição do dia, no nosso caso no Brasil, o almoço. Logo após o almoço, no início da tarde, o demônio da preguiça se aproxima de nós e insinua para fazer menos, dormir ou sabotar o trabalho da tarde. Ele se aproveita da fraqueza humana para despertar um desejo de um descanso desnecessário na visão tradicional. A preguiça, a melancolia, a sédia, a assídia é muito grave, porque Deus fez o mundo, nele colocou o homem, a falta de entusiasmo com a obra de Deus. A falta de entusiasmo com a minha missão de continuar a obra de Deus pelo meu trabalho. Sim, pois aquilo que eu faço plantando, aquilo que eu faço vendendo, aquilo que eu faço constituindo uma família, é uma continuação da obra de Deus. Mesmo que eu não seja gerador, eu sou um continuador da única fonte de alegria e de criação que é Deus. Ao trabalhar, eu faço parte desta alegria produtiva de estar inserido no mundo e estar colaborando com Deus. Eu recebi esse mundo, tal como Adão, quando abriu os olhos e minha missão é levar adiante a obra de Deus. Não ser entusiasmado com essa obra, não estar imbuído do chamado Espírito do Evangelho, ou seja, a boa nova, não ser uma pessoa totalmente concentrada na beleza de poder trabalhar, na beleza de poder atuar na obra de Deus, é um sinal claro de que eu tenho uma preguiça e essa preguiça é um pecado grave. Há muito a ser feito no mundo. Há muito a ser feito quanto a trabalho físico. Há muito a ser feito quanto a trabalho intelectual. E não havendo trabalho físico ou intelectual, há muito a ser feito no contato com as pessoas, na disposição para as pessoas. Quando Dante Alighieri imagina a preguiça no purgatório, coloca, por exemplo, a imagem da prima Isabel recebendo a visita de Maria. Maria também grávida, mas vai auxiliar a prima mais velha que está prestes a ter João Batista. Mesmo tendo um problema de locomoção, como a gravidez, já no seu estágio final, Maria vai ao encontro da prima ainda mais avançada na gravidez e mais velha para poder auxiliá-la. Esse é o sinônimo da antepreguiça. Ou seja, eu ignoro a minha realidade, eu ignoro a minha necessidade e vou ao encontro do outro. Por isso que a preguiça seria grave, porque ela é uma forma de egoísmo. É uma forma de eu dizer o que importa é o meu problema e não o seu problema. O que importa é onde eu estou e não onde você está. O que importa é a minha necessidade. A preguiça é negativa e, por consequência, a preguiça também é uma forma de egoísmo. Ela nasceu como uma omissão, mas há uma mudança enorme a partir do século XVI. O calvinismo tornou o trabalho um sinal claro da eleição divina. Quando Deus ama alguém e quando alguém ama a Deus, o trabalho é uma espécie de oração permanente. O calvinismo exaltou o trabalho como uma condição da minha existência no mundo. O ócio, não fazer nada, passou a ser considerado um pecado cada vez mais grave. Deus não gostaria de uma vida contemplativa. Deus quer uma vida de ação. Se no início da Idade Média, São Bento dizia, ora et labora, vamos rezar e vamos trabalhar, Calvino vai constituir o trabalho como uma forma de oração. Ou seja, ao trabalhar constantemente, ao manter ocupada minha mente e minhas mãos, eu estou colaborando tanto com a obra de Deus que isso se torna em si um ato religioso. O cristão, eleito por Deus, é um grande trabalhador. O calvinismo, dizia Weber, o grande sociólogo alemão Max Weber, é uma das bases para o capitalismo. O capitalismo valorizou o trabalho e o calvinismo valorizou a redenção, a salvação do homem, mediante trabalho. Assim, o trabalho passa a ser uma visão, não como algo complementar ou apenas um castigo dado a Adão. Quando Adão pecou, Deus disse, ganharás o teu sustento, o teu pão com o suor do teu rosto. Eva ganhou o castigo de parir na dor e Adão ganhou o castigo do trabalho. Mas Calvino dá um sentido novo. Trabalho não é apenas castigo, trabalho é uma redenção, é uma forma de chegar a Deus. É um sinal claro de que eu tenho um plano neste mundo. E é claro que o capitalismo adorou essa ideia. Não é à toa que calvinismo e capitalismo prosperaram em áreas desenvolvidas, como Suíça, como Países Baixos, como regiões das ilhas britânicas, porque o calvinismo se associa a uma visão de empreendedor, de uma vida proativa, ou seja, a base de um capitalismo que acredita que o indivíduo é responsável pelo seu sucesso. A pobreza não é mais um plano de Deus, mas é fruto de uma falta de ação, de uma preguiça individual. O pobre é aquele que não aceitou ter visão de mundo produtiva e empreendedora. O pobre idealizado na Idade Média pelos franciscanos, a pobreza absoluta como sinal de entrega a Deus, dá lugar ao trabalho como sinal de entrega a Deus. E a pobreza passa a ser culpa do pobre. Essa é uma visão que existe no calvinismo e existe também certas vertentes liberais do capitalismo. Não é à toa que cresce durante o capitalismo a individualização da preguiça. A preguiça não é mais fruto de uma influência de Saturno, como era vista a melancolia. A preguiça não é mais fruto de um plano. A preguiça não é mais apenas um pecado, mas é uma escolha individual. Eu decidi não me esforçar, não ser empreendedor, não ser protagonista, não levar adiante um plano de transformação do mundo. Eu decidi que a minha vida vai ser de menor produção, sem buscar inovação, sem buscar uma transformação que seria do indivíduo proativo. E assim é uma escolha minha. E eu sou culpado por isso. Não devo receber auxílio das pessoas ou do Estado, porque o erro é meu. O erro, o equívoco é meu. A melancolia, aquela imagem, aquela gravura que Albrecht Dürer fez com uma pessoa entristecida, com Saturno, com tudo rebaixado e com tudo puxando para a tristeza, dá lugar a uma espécie de vagabundagem mental. O indivíduo é culpado. Não os astros, não Deus, mas o indivíduo é culpado pela preguiça. É ele que não trabalha. Ele não busca uma melhoria. No mundo que nós vivemos, a percepção do trabalho foi reforçada, porque nesse mundo, a individualização é absoluta. Seu casamento é bom, seu emprego é próspero, suas ideias são interessantes, é uma responsabilidade exclusiva sua. Nós cada vez lemos menos por elementos estruturantes, gerais, sociológicos, e cada vez mais como questões individuais, de escolhas individuais. Não é à toa que já no século XIX, em plena Segunda Revolução Industrial, um militante socialista, Genro de Marx, Paul Lafargue, lançou em 1880 o livro Direito à Preguiça. Ele disse claramente nessa obra que a santificação do trabalho, que a ideia de que o trabalho dignifica o homem, que a ascensão da preguiça com o pecado, é uma criação dos patrões, porque os patrões precisam do trabalho do operário, do trabalho do colaborador, sem o qual não existiria a sua riqueza. Então se diz que o trabalho é o sentido, e que uma vida tomada pelo trabalho, é uma vida boa, produtiva, e este é o sentido da sociedade. Quando Lafargue fala em Direito à Preguiça, é uma crítica dele, como um militante socialista, contra o capitalismo. Em caminho completamente diferente, o italiano Domenico de Masi, que está vivo ainda, nasceu em 1938, lançou no fim do século XX, ou seja, mais de 110 anos depois da obra de Lafargue, lançou o ócio criativo. Não é exatamente uma crítica ao capitalismo, como a obra de Lafargue, mas é a valorização de um equilíbrio maior entre a produtividade e a capacidade de criar. Domenico de Masi diz na obra, que no Brasil foi conhecida a partir do ano 2000, que nós temos que estruturar as atividades em combinação equilibrada de trabalho, estudo e lazer. Ou seja, não posso apenas focar no trabalho, eu tenho que valorizar o tempo livre, diz Domenico de Masi. Eu tenho que colocar o tempo livre como uma condição para eu ter novas ideias, para eu refletir, para eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais criativa que se distingue das máquinas. Eu tenho que aperfeiçoar, então, o processo produtivo para que eu entenda que, sim, eu posso dedicar várias horas à produção dura, várias horas a outras atividades, mas eu preciso de um período em que meu cérebro se recupere, não esteja inteiramente focado no trabalho para poder dar saltos e respostas criativas. Sem isso, o trabalho se torna apenas uma aceleração infindável de produtividade e de metas em que a gente perde o sentido e perde o propósito. Enquanto Lafargue centrou sua crítica no capitalismo, Domenico de Masi que era um aperfeiçoamento da capacidade produtiva através do ócio criativo. Ou seja, esse conhecimento distribuído de forma equilibrada, com maior equilíbrio social, inclusive de renda, ele será fundamental para que as pessoas tenham ideias através da distribuição consciente do tempo, que vai evitar essa atividade, esse homem tarefeiro que emenda uma coisa no outro e não tem visão estratégica. Valorizam-se necessidades reais de educação e valorizam-se, acima de tudo, a capacidade de um indivíduo crescer e a capacidade de um indivíduo pensar. Então, essa defesa do ócio Domenico de Masi que deu origem a muitas outras obras, ela é fundamental em um mundo que foi uberizado. O termo uberização se refere a precarização, ou seja, o trabalho foi precarizado. Sob a aparência da modernidade, vai desaparecendo o emprego mais estável e vai surgindo o trabalho, a ideia de job e não de um emprego, a ideia de ideias que surgem nas pessoas que produzem uma tarefa específica e depois ganham por isso sem nenhuma ligação permanente. Em um mundo com cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho e mesmo assim demandando alta qualificação voltamos às ideias de Domenico de Masi porque hoje mais do que nunca com a precarização do trabalho em países como o Brasil com uma enorme questão sobre a formação dos trabalhadores as questões do trabalho, do emprego, da precarização, da uberização do mundo se tornam ainda mais dramáticas. Ou seja, nossa fraqueza educacional, nossa fraqueza de preparo técnico para o trabalho, nossa fraqueza de produção de indivíduos pensantes e autônomos vai fazer esse discurso de um empreendedorismo livre, aberto, em que todo mundo concorre em condições iguais, alvo de um debate muito interessante. O que eu quis demonstrar desde o início é que a falta de cuidado, assédia, assídia, ou a tristeza estrutural, pecado grave contra a alegria do evangélico, a preguiça que emerge na idade moderna como uma resposta que tem diálogo inclusive com a valorização do trabalho no calvinismo e com a necessidade cada vez maior de uma dedicação ao mundo produtivo na revolução industrial faz surgir todo tipo de reação. A reação mais à esquerda como Lafargue e uma reação dentro da própria dinâmica da estrutura de trabalho como a de Domênico de Masa. Discutir preguiça, direito ao ósseo, discutir o pecado capital da preguiça ressignificado como uma oportunidade estratégica de pensar não como inação mas como recusa de ação constante quase psicótica em torno de atividades que se sucedem como no filme Tempos Modernos de Chaplin que ele ironiza um indivíduo neurotizado pela linha de produção resgatar a preguiça que de pecado em atitude que seria produtiva como o ósseo de Domênico de Masa é talvez uma reflexão contemporânea e o pecado da acídia sede tornado melancolia tornado preguiça pode ser agora ressignificado em um mundo que demanda de novo pessoas que pensem e para pensar que não estejam exaustas que não estejam tomadas por metas bater metas e acima de tudo sejam capazes de afastadas do processo produtivo se dar ao direito de olhar para tudo e dizer qual o melhor caminho o que pressupõe um certo exercício de ósseo que o calvinismo considerou pecado e Domênico de Masa considera a base de qualquer transformação de paradigma de qualquer transformação do nosso mundo então eis a chance para a gente pensar de forma objetiva qual a função do trabalho em um mundo que demanda cada vez mais através da técnica em um mundo em que o herói Macunaíma criado em 1928 por Mário de Andrade nasce dizendo ai que preguiça e na sua malandragem faz dessa preguiça desse jeitinho dessa capacidade de enganar aos outros uma estratégia uma estratégia para existir num mundo injusto a preguiça do herói Macunaíma é uma estratégia de um dominado sobre dominadores a preguiça no caso de Lafargue é uma crítica à defesa do trabalho como algo que favorece ao grupo dos patrões a preguiça no caso de Domênico de Masa é a capacidade de enfrentar de forma criativa um mundo que pede que você não pense apenas produz logo qual o papel do trabalho qual o papel da preguiça como esse ócio pode contar a seu favor e como essas pausas podem torná-lo ainda mais produtivo ou pelo menos mais consciente é a nossa capacidade de pensar sobre essas questões que faz com que o último dos sete pecados capitais a preguiça possa então ser ressignificado você acompanhou na nossa evolução aqui desde o primeiro grande pecado originador de todos os pecados o orgulho você viu também a avareza você viu a luxúria você viu a inveja você viu a ira você viu também a gula e agora você vê finalmente que a preguiça é mais um aspecto do comportamento humano e que refletir sobre essas características garante que você possa produzir uma visão mais clara e crítica de toda a humanidade nos seus defeitos nas suas glórias nos seus pecados capitais nas suas virtudes do homem real que existe entre pecados e virtudes entre preguiça e trabalho e é capaz de ressignificar tudo isso muito obrigado continuem aqui no canal bom vamos dar início essa nossa conversa aqui sobre a assédia e já de início logo digo que os dicionários hoje a grafia é assídia vocês vão encontrar a palavra escrita assídia mas nós ao menos nosso mosteiro e eu vejo em outros mosteiros continuamos ainda com a palavra como era pronunciada antes não sei se foi nessa última reforma ortográfica que fizeram essa mudança eu não sei mas pelo menos nos dicionários a gente conta agora assídia desapareceu a assédia e aquedia em grego então a gente continua falando no mosteiro assédia o vício da assédia mas não se espantem que vão encontrar então essa grafia agora assídia aliás tem várias coisas mudando a gente falava antigamente falava edito de milão agora o pessoal fala édito de milão então não sei por que isso assim não sei até se é porque a pronúncia melhor é essa não sei a grafia melhor é essa mas a assédia vamos entender porque eu coloquei ali a relação deformada com o espaço por que isso vamos entender nós praticamente o que vamos falar aqui é tirado do livro do Enzo Bianchi uma luta pela vida está em italiano e é um livro muito interessante uma outra coisa assim mais modernosa mas é muito interessante a abordagem que ele faz que ele atualiza muito essa abordagem antiga que vem já do monarquismo antigo né e sobretudo de Evagrio Puntico que é um ator muito controverso mas depois passou para o monarquismo ocidental através de Cassiano João Cassiano ele bebeu de Evagrio Puntico Evagrio Puntico morreu em 399 finalzinho do século IV e Cassiano viveu no Egito depois foi para Constantinó para Roma e finalmente terminou a vida na atual França na Gália de então fundou dois mosteiros aí e trouxe essa tradição do Egito do monarquismo copta para o Ocidente e de Cassiano que foi um dos grandes autores lidos na Idade Média com São Gregório Magno sobretudo essa doutrina entrou acabou nos catecismos da igreja com os sete pecados capitais né mas no monarquismo eram oito e um pouco diferente né isso daí mas não é o caso da gente contar a história da evolução disso daí hoje vamos só ficar aqui tentar abordar aqui esse vídeo da assédia então como já falei a gente tira isso do livro do Enzo Bianchi uma luta pela vida a nossa luta é contra esse contra esse vício né que os gregos denominam aquedia ou que que podemos definir como tédio ou ansiedade do coração é difícil traduzir essa palavra como muitas palavras antigas você precisa de quinze dez vinte palavras em português para poder dizer que não é só tem gente traduz por preguiça né preguiça moleza espiritual né desânimo mas não é só isso a gente vai perceber que é muito mais né a assédia é é um vício é parente da tristeza que no grego clássico o clássico indica a falta ou a mais ainda do que falta a negligência negligência de um interesse de uma atenção de uma solicitude então segundo a descrição clássica desse vício é os monges antigos chamaram esse vício de demônio do meio dia e eles tiraram essa expressão do salmo 90 que nosso pai São Bento coloca no ofício de completas e no no ofício de completas é da o salmo na tradução da vulgata como era rezado até antes da nova edição dos livros da nova vulgata da neo-vulgata assim chamada neo-vulgata que atualizou a vulgata de São Jerônimo ou piorou não sei é é é esse no salmo 90 das completas o a expressão que são que o salmista fala que São Jerônimo traduziu ele colocou assim né é a a sagita volante em dia a negócio operambulante em tenebres abincurso et demônio meridiano o demônio meridiano do meio dia e essa expressão do salmo serviu para caracterizar o demônio da assédia por quê porque os monges eram atacados por esse vício né segundo eles é de dez horas a duas horas da tarde sobretudo né horário que o sol estava pino estou falando aqui do deserto no Egito né dos monges coptas que viviam no deserto então é essa expressão serviu para caracterizar esse vício da assédia dar um nome a esse demônio né ataca o monge por volta da quarta hora dez horas da manhã e circunda a sua alma pela oitava hora né as quatorze horas de início faz sim com que o sol pareça lento a se mover parece que não vai acabar aquele sol aquele dia aquela hora né não vai passar aquele momento não acaba não termina né e constrange o monge a fixar constantemente as janelas a saltar para fora de sua cela a observar o sol para ver o quanto ainda está distante a hora nona porque a hora nona porque era a hora da refeição né a hora que ia comer não chega isso né que negócio terrível não passa né essa hora não acaba isso não então é essa aflição que é vagro tenta descrever que esse demônio do meio dia cria na pessoa essa angústia que invade a pessoa não é e sobretudo porque o monge tinha que guardar a cela ficar na cela não deixar a cela mas aí vinham as tentações né mas olha eu tenho que fazer uma visita àquele irmão que está doente é uma caridade que eu tenho que fazer um ajuste um ajuste ficativo que ele encontra boa né e se chegar por que não chega um hóspede né para conversar comigo para falar comigo né quebrar esse silêncio acabar com essa né com esse tédio que eu estou vivendo aqui então é essa toda essa plasticidade desse momento é que é colocado dentro do vamos dizer assim dessa pintura do que é esse vício né o monge então fica inspirado a ter uma aversão à cela dele ao lugar que ele está vivendo ao seu estado de vida ao trabalho que ele faz então o demônio lhe sugere né que o amor se enfraqueceu entre os irmãos ninguém me ama mais aqui olha ninguém me dá valor aqui eu tenho que ir embora eu vou buscar um lugar onde as pessoas vão me dar valor onde as pessoas vão me compreender eu não sou compreendido eu não sou amado ninguém me quer ninguém me ama não então é invade toda essa toda essa tensão que invade o coração a mente a vontade né da pessoa e inspira essa aversão e se por acaso né nesse momento alguém houver entristecido o monge algum dia ele teve um de sabor com alguém ficou triste com alguma pessoa o demônio serve-se também disso para fazer aumentar nele essa aversão então leva-o a desejar outros lugares nos quais se possa encontrar o necessário para viver a exercer uma profissão mais fácil mais rentável né mais reconhecida mais estimado naquele outro lugar e acrescenta que para ser grato a Deus ele não precisa estar ligado a um lugar pois de fato em todo lugar está dito se pode adorar a Deus São Bento vai falar isso né em todo lugar se serve o mesmo senhor então une a isso também as lembranças dos seus parentes da sua vida passada a gente vê que é uma tentação mesmo diabólica os sentidos sentidos internos né a memória a imaginação então sugere a longa duração da vida né e pondo-lhe diante dos olhos o cansaço das renúncias e sacrifício que já fez olha me sacrifiquei tanto já fiz tanta renúncia já fiz tanto pra que isso tudo não precisa tudo isso então é toda uma situação que cria em volta na mente em volta da pessoa né no caso aqui do monge que deixa o monge prontinho pra fugir dessa situação essa é a tentação né ele sair fugir dali vai resolver tudo vai acabar aquilo dali né e então o demônio mobiliza todo o arsenal demoníaco dele né a fim de que o monge abandone a cela deixe o mosteiro fuja da vida de piedade da vida de devoção se o monge consegue não ceder depois dessa luta né então ele entra na paz na alegria uma alegria que diz indizível né como diz a primeira carta de São Pedro então essa é uma caracterização assim desse vídeo que dá bastante plasticidade a esse vício talvez no ambiente do deserto quem nós agora acabamos de foi editado o primeiro volume do livro dos apofitegmas e a gente vê muito isso muitos apofitegmas pequenos ditos né dos padres do deserto que adotam que abordam né essa temática da assédia desse desânimo que invade o monge com seu estado de vida com o lugar que ele vive então esse começa a criar nele esse desejo de mudar de fugir sair dali pra resolver esse problema ele acha que vai resolver esse problema então se essa caracterização monástica da assédia contém uma inegável verdade é igualmente verdadeiro que essa doença vamos tratar assim a doença espiritual assédia esse vício né esse pecado capital é uma uma doença é que diz respeito em profundidade a qualquer pessoa não só aos monges e assim são muitos hoje que se perguntam se a assédia não seria talvez o mal do nosso tempo o mal dos tempos atuais aquele mal que toca mais de perto o homem contemporâneo e essa tentação que o ser humano sempre conheceu talvez hoje se faça mais frequente mais intensa mas sempre conheceu sobretudo nas pessoas hoje que tem vício de consumir né que são consumistas e ou então que em nome da saúde do bem estar gastam rios de dinheiro com produtos de beleza com academias com exercícios com roupas não com tudo que pode segundo a pessoa pensa preservar a saúde melhorar a sua saúde né mas na verdade a gente vê que é outra coisa e gastam dinheiro compram produtos para se manterem belas ou dizem asseadas né ou isso não faz parte da higiene que a gente tem que ter mas a gente poderia tranquilamente viver sem tudo isso vivia-se antes né sem e tem que ter cabelos perfeitos né tem que às vezes não tão perfeitos assim mas a pessoa acha que né que são perfeitos não hesitam em pagar caro às vezes né pelos exercícios que vão manter o seu corpo sempre jovem muito belo né pra sempre né vai ficar bela pra sempre né coitado então esse culto de latria é um culto de latria né de adoração ao corpo disfarçado de preocupação com a saúde abre o espaço na vida de uma pessoa para desejos e necessidades que vão além daqueles que são essenciais na nossa vida e que por isso mesmo tem em si uma verdadeira insaciabilidade quanto mais você fizer isso quanto mais produtos você tiver olha saiu mais agora não agora chegou um jogo isso tudo fora tem agora uma técnica melhor ainda né lembro quando surgiu começou todo mundo fazer aquele que parece uma máquina de tortura aquele negócio que bota lá no pessoal pilates né Deus me livre eu estava na época que eu estava com o problema aqui de coluna né olha o problema para a pessoa resolver pilates eu falei o que é pilatos o que é isso pilates não pilates né e eu fui eu fiz uma vez nunca mais fiz e né aquilo é uma máquina de tortura acho que estamos pegando técnicas de tortura para poder fazer exercício físico né que coisa de doido isso né tem gente que acha que melhorou mil vezes né que está uma coisa maravilhosa pode ser eu não estou dizendo que não é bom nem quem sou eu para falar isso mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas se metem a fazer coisas assim só porque é novidade surgir agora uma técnica aí um negócio aí todo mundo querendo fazer todo mundo procurando como que faz isso onde que eu vou e paga-se o dinheiro ninguém pergunta nada né quando hoje se busca entender o aumento dos suicídios em todas as faixas etárias todas as faixas etárias a reivindicação sempre mais insistente e explícita de sermos ajudados a morrer sem sofrimento esse eufemismo né morrer dignamente né sem sofrer a eliminação da morte do nosso horizonte né em razão do insustentável peso da realidade que essa morte tem pra nós então seria necessário ter a coragem de fazer um diagnóstico da nossa sociedade na nossa cultura e reconhecer que estamos em uma sociedade vivemos numa sociedade deprimida viciada pela assédia por esse mal obscuro que impede o dinamismo do amar e do ser amado eu li um escritor francês que define assédia como a incapacidade de viver em plenitude o momento presente reflitam sobre essa definição né a incapacidade de viver em plenitude o momento presente isso é terrível né você ter a graça de Deus ali pra viver aquele momento em plenitude e não viver né começa é é ler um livro não sei o que é o final começa a a fazer um trabalho enjoa no meio daquilo né começa tudo tudo é abortado a pessoa nunca chega ao fim nunca colhe né aquilo que começou a plantar então vou começar a acordar cedo vou fazer a oração antes de ir pro trabalho vou fazer hi-fi primeiro dia segundo dia terceiro dia depois de semana acabou então é nós temos que descobrir o que que acontece pra gente não ser perseverante não é nisso então é nós podemos compreender melhor tudo isso recorrendo a alguns sinônimos da assédia que soam mais familiares ao nosso ouvido porque essa palavra grega não diz nada muito pra nós assédia assídia porque que é isso né mas desânimo eu coloquei aqui no quadro né indiferença pessoa indiferente né que triste isso terrível isso desencorajamento desencorajamento tédio desgosto né a pessoa enfadonha ou enfado né enjoada né tá enfadada com aquilo quer dizer é um mal de viver então é aquele torpor daí vem essa ideia do demônio do meio dia do sol do suar do suor do calor da aqui no rio então que é úmido né quando a gente tá com aquele calorão aquele negócio tá assim né terrível né então é é tremendo isso então é esse esse torpor que se manifesta como a sonolência pessoa invadida né por uma sonolência né gente eu conheci uma família que era assediosa uma coisa terrível isso era terrível era assim você começar a falar com ele a pessoa dormia dormia na sua frente em pé falando com você e a assídia é a falta de sentido que nos assalta a falta de sentido que nos assalta é o que se aproxima perigosamente do estado de depressão nós poderíamos dizer hoje né numa linguagem mais atualizada alguém falou alguma coisa atualizada né e é o sentimento que beira a dispersão porque leva a não perceber mais a possibilidade de um sentido e portanto a possibilidade de salvação acabou não tem solução não tem não dá não dá mais acabou é o e a assédia pode resultar em um dos males mais devastadores e a indiferença que é a indiferença porque é o contrário do amor não é o ódio mas a indiferença o contrário da vida não é a morte é a indiferença né Eli Wiesel que dizia isso Evagro Pôntico vai definir bem essa pulsão como uma atonia da alma né né São João Clímaco vai denominar assédia como a paralisia da alma paralisia da alma em nossos dias Humberto Galimberti no livro dele Os Vícios Capitais e os Novos Vícios se refere a assédia como são palavras dele vazio intelectual tédio melancolia são expressões que fazem referência não tanto a um vício ou a uma neurose quanto a um sentimento de exílio da terra a pessoa que se sente exilada sobre a terra o que eu estou fazendo aqui onde que eu estou por que que isso está acontecendo a pessoa sente como se estivesse né como uma pessoa que está exilada então a assédia ela é superficialidade tristeza falta de resistência de profundidade de perseverança em um lugar ou em um trabalho naquilo que a pessoa está fazendo daí a gente vê pessoas que ficam desesperadas para ficarem ocupadas aliás tem um videozinho alemão do eu coloquei aqui até o pessoal assistir pena que a gente não tem aqui para ver aqui do como que é o nome do você sabe aquele do marido da mulher o marido que quer ficar sentado quietinho descansando e a mulher que está andando de casa você não vai fazer nada você não vai fazer alguma coisa não não quero ficar aqui mas faz alguma coisa eu vou pegar uma revista para você não não quero vai dar um passeio mas não quero dar um passeio você tem que fazer alguma coisa o sol está tão bom você vai pegar um ar lá fora eu vou pegar seu casaco não daqui a pouco você queria que eu pegasse uma coisa para você ler ela começa a reverter tudo que era ele que queria o que ela quer mas é muito interessante aquilo porque é muito interessante de ver como que as pessoas as vezes estão num ativismo tão grande que justamente para não ficarem sozinhas não tem que pensar não tem que parar pode parecer que a pessoa está ocupada que a pessoa está ativa porque ela é muito eficaz no que faz não as vezes o ativismo o trabalho pode ser uma fuga mas essa insatisfação que a assédia gera na pessoa faz com que a pessoa fique doente porque ela não sabe se concentrar não sabe levar as coisas a sério não sabe caminhar até o fundo nem determinar aquilo que ela empreende não sabe ser aqui e agora e nunca por isso que eu falei essa definição interessante não viver em plenitude vive mas superficialmente sem atingir a profundidade daquele momento ela quer estar sempre em outro lugar está sempre mudando está sempre e veja que isso é um mal do nosso tempo que invadiu tudo você veja que até a liturgia todo ano tem essas cantigazinhas da campanha da fraternidade uma coisa assustadora e se você for cantar a mesma que cantou ano passado nossa já está velho tem outra melhor do que essa mais nova do que essa quer dizer a pessoa não consegue mais ficar sem mudar as coisas e o gregoriano é justamente o contrário você fica esperando chegar aquele dia que você vai cantar aquela música só canta naquele dia daquele ano ou naquele tempo litúrgico parece que a música ficou mais bonita ainda você está há 40 anos cantando a mesma música no dia da festa de Corpus Christi e a música está uma coisa cada vez mais bonita você nunca enjou daquela música tem alguma coisa então é é justamente isso essa insatisfação faz com que a pessoa queira mudar 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 porque ela nunca está satisfeita ela está sempre com a esperança de que o novo vai trazer algo ainda mais completo mas que vai deixá-la mais repleta né então é quem na sua raiz a assédia é portanto uma incapacidade de perseverar de se dedicar a pessoa não consegue se dedicar alguma coisa de ter cuidado né aliás é aquedia em grego deriva de aquedos quer dizer sem cuidado então quem vai quem cai vitimado por esse vício por essa doença sonha talvez fazer o bem simplesmente porque se limita a empreender coisas boas mas na verdade a pessoa está buscando só se distrair ficar distraída então Evagrio vai dizer por exemplo assim o assidioso toma como pretexto para sair do mosteiro para sair do seu lugar para deixar o que está fazendo né por exemplo a caridade arranja um motivo bom para ele deixar aquilo não não posso continuar fazendo isso aqui eu não posso continuar aqui nesse lugar porque eu tenho que servir melhor ali ao outro eu tenho que atender né a caridade me chama tem que ficar ao lado desse doente eu tenho que socorrer essa pessoa né eu tenho que conversar com essa pessoa aqui mas na verdade a pessoa o assidioso que está atacado por esse vício por essa doença não está pensando naquela outra pessoa está pensando em si em si mesmo em si mesmo né ele atende ao seu próprio fim não está preocupado na verdade com o doente ele fica se enganando que está pronto para servir os outros está pronto para se dedicar às pessoas fazer o bem aquelas pessoas né mas é que o irmão está sozinho lá né o outro precisa de mim mas na realidade ele está procurando apenas a sua própria satisfação então embora seja companheira da tristeza né é aponto que São Gregório Magno né por exemplo vai terminar por colocar a assédia dentro desse vício da tristeza a assédia é bem mais forte do que a tristeza é muito mais do que a tristeza não é só a tristeza ela difere né dessa doença co-irmã vamos dizer assim pelo fato de que não traz na origem dela uma motivação precisa ou concreta é uma pulsão de morte que inspira a pessoa inspira o que? o cansaço o desgosto pela vida e às vezes compreendido na sua totalidade então não tem uma você ficou triste com isso daqui agora você ficou assedioso você não sabe por que o que que invadiu você aquele sentimento então não tem a tristeza e a assédia tem essa diferença né a assédia faz desabar o edifício da própria pessoa da vida da pessoa em particular provoca uma enorme intolerância pelo lugar que a pessoa vive pela situação que a pessoa está enfrentando naquele momento a pessoa cria uma intolerância com aquilo dali parece que aquele lugar é que está fazendo mal que aquele lugar é que está deixando ela assim então ela tem que sair dali que ela vai ficar livre daquilo né por isso que eu disse aqui a gente coloca aqui é uma relação deformada com o espaço deformada com o espaço né e a partir do próprio corpo da pessoa é como se a pessoa desejasse mudar de pele né e a reação típica ao surgimento da assédia consiste no desejo de fugir do lugar em que habitualmente vivemos de mudar o nosso estado de vida né a gente vai resolver tudo deixando isso aqui nós nos sentimos trancados na própria existência como uma espécie de prisão como um né é e parece que a gente não tem saída estou desprovido de saídas então a pessoa começa a sonhar sempre com outro lugar com outra situação de vida com outro outras pessoas com outras coisas para fazer é isso quando é uma doença crônica em uma pessoa é terrível eu conheci um religioso que ele primeiro sentiu que ele tinha que fazer o bem foi ser camiliano aí depois de camiliano ele achou que ele tinha que entrar para o mosteiro que tinha a vida escondida com Cristo em Deus que Deus estava chamando ele a viver uma vida de consagração no mosteiro aí chegou no mosteiro falou para o Abade olha Abade eu quero viver uma vida escondida não quero porque lá no hospital era todo mundo que vinha me procurar todo mundo com um mês que ele estava no mosteiro ele conhecia todo mundo dos empregados todo mundo dos oblatos todo mundo que vinha frequentava a igreja conheciam ele que vida escondida com Deus é essa que ele está vivendo aqui que negócio que eu estou aqui há 30 anos eu não conheço nem metade ele já conhece todo mundo todo mundo vinha procurar por aí a portaria aí eu não posso ficar no mosteiro porque as pessoas estão me chamando na portaria as pessoas querem eu estou afogando aqui estou sufocado eu pensei que eu ia viver uma vida escondida mas só fica quieto dentro do mosteiro é só eu não ir na portaria não tem ninguém não Deus está me chamando a fazer uma fundação Deus me deu carisma de fazer uma fundação olha mas isso é verdade nessa história já fundou duas ou três coisas e cada um me largou porque sempre Deus inspira outras coisas a ele então é uma doença eu já falei para ele você é doente você é doente tem que se tratar é assédia em estado crônico porque o negócio está perseverando durante a vida a pessoa não se cura mas é terrível isso é uma coisa pavorosa e a pessoa acredita naquilo acho que é isso mesmo que é a inspiração de Deus Deus que está inspirando então não sei como vai ser como vai terminar isso daí então é muito triste se a pessoa quer mudar de pele quer mudar de vida e ela acha que isso vai ser a solução não vai ser porque quem está doente é ela não é o lugar tem um apofitega muito bonito do Santo Antão ele é atacado pela sédio então tem que sair daqui agora vou embora daqui aí ele começa a aprontar amarra a sandália quando ele está amarrando a sandália assim ele vê uma pessoa igualzinha a ele fazendo a mesma coisa aí ele olha assim para a pessoa era o demônio aí o demônio vira para você onde você foi eu vou onde você foi eu vou você quer dizer o demônio estava igualzinho a ele ali fazendo a mesma coisa que ele estava pronto para sair já tinha outros dois monges que eram mais espirituais e eles foram atacados pela sédia aí ele falava aí ele falava com o demônio assim amanhã eu vou amanhã sem dúvida nós vamos sair daqui desse lugar desgraçado dessa gente que não gosta da gente aí quando eles chegavam no outro dia eles eram atacados de novo pela coisa e o demônio feliz que não era estava o dia chegou a hora deles ir embora amanhã nós vamos amanhã nós vamos sem dúvida hoje não vai dar mas amanhã a gente vai e assim eles ficaram lá 80 anos venceram depois da sédia adiando para o outro dia a saída dali então é tem muitas descrições impressionantes para descrever isso faz a gente rir mas segundo Evagio diz que a gente rir porque a gente é culpado se a gente rir dessas coisas é porque nós temos isso então o olhar do assidioso está continuamente fixado nas janelas da sua cela do seu mosteiro e em sua mente fantástica ele faz fantasias ele pensa nos visitantes a porta parece que mexeram na porta vou lá ver parece que alguém está chegando não tem ninguém deserto ele pula do lugar dele parece que alguém está chegando alguém olha mexeu a janela ali fez alguma coisa aqui então ele espia pela janela será que não vem ninguém meu Deus será que é aquilo que eu estou vendo lá não é alguém e não se afasta da janela até que então ele vê que não vem ninguém senta-se está entorpecido completamente quando lê o assidioso começa você já com frequência está enjoado esse livro não estou aguentando facilmente é vencido pelo sono começa a esfregar os olhos tira o óculos bota o óculos chegou o livro para perto bota para lá fica assim então esfrega os olhos as mãos retirando os olhos do livro começa a olhar para o lado fixa na parede no teto volvendo novamente ao livro lê ainda um pouco para em seguida dobra as páginas gira o livro começa a contar quantas folhas faltam meu Deus para terminar isso aqui tem muito falta muito será que vai dar tempo hoje quanto tempo que tem então claro que o monge não tinha relógio por isso que não podia olhar para o relógio lá naquela época mas ele pensava imaginava então é é tudo esse movimento assim né essa ornamentação que esse vício cria na vida da pessoa é uma enganação total da própria pessoa com ela mesma então é é a pessoa que adormece sobre o livro não consegue chegar então é é a pessoa que não consegue conviver com esse momento com aquilo que ela faz então o assidioso sobretudo é um preguiçoso na oração é um preguiçoso com oração na oração e né não pronuncia as palavras direito da oração de qualquer jeito então assim como um doente não pode carregar um fardo pesado assim o assidioso não cumpre com solicitude a obra de Deus com efeito se o doente perdeu a força do corpo por isso que ele não pode fazer nada não aguenta fazer nada a pessoa atacada pela assédia é lânguida né mole né está desprovida do vigor da alma a doença tira a força do corpo a assédia tira o vigor da alma força da alma né então portanto no cotidiano surgem portanto isso a indiferença o tédio o desgosto por tudo que a pessoa faz incluindo o esforço espiritual incluindo a vida de oração que parece estéreo inútil não adianta nada estou rezando qual é efeito disso na minha vida não vejo efeito nenhum né então a pergunta mais frequente né que o assedioso a pessoa tomada pela assédia faz é quem é que me obriga a fazer isso será que vale a pena o que eu estou fazendo então e nessas condições o tédio se impõe com uma força que esmaga a pessoa esmaga a pessoa ela começa a ter tédio de tudo né que se refere então nos bocejos que acompanham né o início de qualquer ocupação a pessoa já começa a fazer aquilo cansado né então é a pessoa não consegue ficar sentada não consegue ficar quieta no lugar olha na vida monástica no couro isso é tão tão visível eu digo visível audível tudo porque a pessoa tomada por isso é a pessoa que não consegue ficar quieta abre o livro bota aqui aí tira o livro bota pra cá aí faz assim aí pega o escapular aí bota pra cá e a gente que está do lado começa a ficar desesperado pois eu entendi porque que no couro a gente tem aquelas coisas assim enormes que você não vê o outro monge né deve ser pra isso um pouquinho né mas porque realmente é terrível você ter uma pessoa inquieta do seu lado ela começa a tirar a concentração de todo mundo não é entra e sai não consegue ficar sentada é uma coisa terrível um negócio triste isso não porque desconcentra né as outras pessoas então é a pessoa é levada a ter essa inquietação que começa a florar né pra fora dela né só dentro dela mas até no que ela faz como ela está então é é a pessoa que vaga constantemente entre um lugar e outro né não sabe o que fazer enfim tem essa incapacidade de possuir convicções que permitam é é vencer esses ataques do nada porque é um ataque do nada porque a pessoa não não às vezes não sabe o que está acontecendo aquilo no mosteiro quando um irmão começa assim qualquer lugar você vai você encontra com o irmão está no efeitório o irmão está lá está na sacrifício o irmão está lá está na portaria o irmão está lá está no cláusio o irmão está lá é o irmão começa está igual peru tonto na véspera de de ação de graça né dá uma cachaça para o peru para o peru ficar né bêbada a carne ficar macia mas ele fica tonto lá no no quintal está pronto para ser morto né então é o irmão que está para sair do mosteiro né quando a gente começa e esse aqui já está no ponto para sair né já está postulante né novinho começa a rodar sobe escada desce escada qualquer lugar que você vai o irmão está lá né é porque ele já está coitadinho não consegue mais ficar na cela não consegue mais ficar no viciado não consegue mais ficar fazendo aquilo que tem que fazer e ele está desesperado né então é é bem sintomático disso né desse tédio que invadiu a vida da pessoa dessa assédia que invadiu a pessoa a vida de um novato assim na vida monástica e isso se pode os pais podem reparar muito nos filhos também que são sintomas assim muito parecidos dentro da própria casa no colégio a gente nas turmas de aula te via meninos assim né atacados vamos dizer assim né por essa experiência assim então a assédia leva a pessoa a conhecer uma espécie de inferno para algumas pessoas é uma experiência de inferno as relações tornam-se frustrantes né onde nós éramos filhos nós começamos a nos sentir escravos o amor de outrora parece ser uma armadilha a pessoa amiga quer vir me ajudar mas parece que quer mandar em mim outro está preocupado comigo mas eu fico desconfiado que aquela pessoa está querendo se aproveitar de mim no entanto parece que paradoxalmente nessa situação de aflição a pessoa tomada pela assédia pretende ter uma clareza sobre si própria que ela jamais conheceu antes é terrível isso que você vai falar com a pessoa para tentar ajudá-la não eu sei olha eu já tive essa experiência já passei por isso não sei muito bem o que está acontecendo comigo olha eu li coisa eu estudei muito isso eu sei o que está acontecendo e você não consegue chegar a pessoa e falar com a pessoa porque a pessoa meio que te impede ela não quer precisar da tua ajuda não quer precisar da tua ajuda então ele sabe tudo não precisa de conselhos dos outros tem raiva que se preocupem com ele e acaba até desprezando as pessoas que mais gostam dela as pessoas que mais poderiam ajudá-la não podem ajudar porque ela não deixa a assédia ataca mais facilmente quem tem horizontes restritos né as pessoas pequenas no sentido né de pessoas que tem ambições muito curtinhas né muito medíocres que vivem num mundo assim liliputiano né um mundo pequeno e em consequência são pessoas que são incapazes de alimentar interesses maiores mais amplos de se aplicar ao diálogo com os outros né são pessoas meio medrosas de saírem daquele mundinho dela tá tudo tão bom aqui tão bem aqui pra que né eu não preciso de coisas mais vastas de horizontes maiores pra mim então a assédia ataca muito essas pessoas é uma forma particular assumida pelo demônio do meio dia é aquela que colhe a pessoa na metade do caminho de sua vida é o que o pessoal chama crise de meia-idade né então é o momento em que a pessoa se é levada a colocar em discussão toda a existência própria eu tava vendo uma coisa muito interessante em um eu tenho um aluno que tem uma família grande e um dia nós távamos conversando sobre isso aí um outro amigo comum nosso tava falando assim poxa fulano parece que não 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 teve essa crise na vida dele como que ele não enfrentou isso eu com 40 anos tava desesperado até com medo tem pessoas já ficam apavoradas né tá chegando a época da crise né coisa e ele eu falei como que eu ia ter crise com esses filhos todos eu tinha que pensar nos filhos tem que ganhar dinheiro pra se ter da família chegava em casa tinha que ajudar minha mulher levantar de manhã eu não tenho nem tempo pra pensar em crise e eu tava pensando justamente isso as pessoas às vezes casam tem filhos aí antes de 40 anos quando eles chegam com 40 anos os filhos já estão grandes já estão adolescentes já são jovens e eles não tem mais nada pra fazer na família quer dizer teriam se fossem responsáveis né pelos filhos mas os filhos estão pra clube estão pra colégio só vê o filho de noite ou de manhãzinha na hora do café quando sai e não tem convivência com os filhos e portanto não tem né a vida começa a ficar vazia de sentido antigamente as famílias né que eram grandes eu lembro que eu vivi muito perto da na minha minha família toda meus tios todo mundo via mais ou menos todo mundo junto né então era uma coisa assim muito normal você sair da sua casa ia na casa da vovó ia na casa da tia você ia ah hoje vou almoçar na casa de vovó não sei o que lá e coisa vai almoçar aqui menino não sei o que e a gente tinha aquela e era tanto primo pra brincar e tanta gente pra correr lá em casa tinha dia assim minha mãe fazia café da tarde na hora que a gente tava brincando lá na horta no pomar aí ela chegava lá na escada da cozinha que eram sobrados crianças vinha lanchar aí tinha 20 meninos né todos brincando aí ela fazia botava aquelas coisas tudo no tabuleiro ia passando assim a gente sentava todo mundo na escada ia passando aquilo tudo né aquela criançada toda coisa então hoje né as pessoas às vezes só tem a oportunidade de ter isso numa escola porque em casa é cada um no seu computador cada um no seu quarto né a mãe como um descreveu pra mim minha mulher assiste televisão comendo em pela na cozinha eu fico lendo o jornal a revista que comendo aqui na sala e os meus filhos cada um tá no seu quarto manda o empregado levar comida pra eles lá todo mundo dentro de casa e cada um no seu mundo então quer dizer esse estilo de vida nossa hoje é assustador né então é e nós temos que ter cuidado que isso é um prato cheio pra essas crises um prato cheio né pra 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 assédia né então é nesse momento mais do que nunca em que a pessoa começa a querer colocar em xeque toda a existência dela é se deve passar dos ídolos do ter e do fazer a realidade do ser da perspectiva da afirmação do eu a sua relativização e integração no que os psiquiatras chamam o arquétipo da totalidade né então é é é muito perigoso isso né há um livrinho muito interessante do que é uma palestra que ele fez que se tornou um livrinho do fundador da logoterapia né sede de sentido tá é uma palestra que ele fez nos Estados Unidos acho que nos Estados Unidos e virou esse livrinho sede de sentido muito interessante né tem portugueses e Victor Franklin né ele é judeu e mas é muito interessante do ponto de vista até cristão né a teoria dele né de que é o que tá na nossa frente o nosso horizonte que dá sentido aqui não é o que tá atrás lá meu pai minha mãe minha escola quem me maltratou isso que aconteceu comigo quer dizer então não é procurar o culpado do que você tá vivendo agora é você procurar no que te espera no futuro o que dá sentido ao que você faz agora muito muito importante esse essa mudança de perspectiva né não ficar procurando culpados pra o que você é hoje mas ver o que você pra onde você tá caminhando pra onde você tá indo o que que dá sentido ao que você tá fazendo agora há então um aspecto preciso que revela como assédia é uma doença é uma patologia que diz respeito também a relação com o tempo é a instabilidade que se instala na vida da pessoa para evitar o que lhe é pedido ou seja fazer bem o que se deve fazer a pessoa tomada pela assédia vai construir álibis para si né deseja fazer outras coisas que segundo seu juízo lhe compete ou lhe convém mais não vai ser melhor pra mim fazer assim né então coisas que são sempre diversas daquelas que naquele momento eu deveria fazer então ao invés de procurar terminar isso aqui fazer bem isso aqui completar isso aqui não eu coloco todo o meu desejo naquilo que eu ainda não quando eu fizer isso aqui vai ser uma maravilha eu vou fazer isso aqui então é tremendo então ele constrói álibis para si mesmo então é deveria assistir a aula mas está com dor de cabeça deve descansar deveria trabalhar nisso daqui mas a caridade exige que ele vá atender essa pessoa fazer isso daqui deveria dormir cedo para acordar cedo mas tem que responder aos amigos pelo celular tem não sei quantos e-mails para ler né o celular hoje está onipresente e serve como fuga em qualquer lugar e momento criando uma aflição quando não se pode ver quem ligou quando não se pode responder a quem lhe enviou a mensagem né você está ali estava vendo aqui outro dia a conferência aqui do professor tinha pessoas com celular tranquilamente né com celular na mão né então é triste isso né eu queria ver antigamente se fosse não pessoal professor né tinha uma professora que jogava o pagador da pessoa de uma pontaria até mesmo eu dona Leda né hoje ela seria processada né na minha época eu tinha uma professora que tinha uma varinha né e ela tinha uma ponta ela acertava aqui só a pontinha da orelha ela devia treinar aquilo com alguém um negócio impressionante porque ela a gente e aí a pessoa que a gente reclamava com o pai e com o mãe nada o pai é bem feito foi isso mesmo está muito bom né e então é né então veja que é cria uma aflição na pessoa e só fica dependente disso o celular é uma doença hoje em dia né então a pessoa vê nos outros a fragilidade que há nele é uma contradição que era a todo custo socorrer o outro como se fosse seu dever cristão mas quem está doente é ela é aquela é ela São João Clímaco é vai descrever essa instabilidade da pessoa é a seguinte a escada do paraíso foi publicada né acho que está vendendo aqui agora né então no capítulo 13 da escada do paraíso São João Clímaco diz assim a assédia sugere acolher os hóspedes e força a cumprir trabalhos manuais para poder dar esmolas exorta com ardor a visitar os doentes recordando a palavra daquele que disse era doente e vieste visitar-me sugere aproximar-se dos que estão abatidos e deprimidos dizendo confortai os fracos precisamente ele o fraco se sente impelido né a confortar os fracos quando estamos em oração faz-nos vir à mente qualquer dever urgente e põe em movimento qualquer expediente para nos tirar da oração com boas razões como um cabesto né que puxa a pessoa para sair daquilo que ela está fazendo para não fazer bem aquilo que ela está fazendo para não terminar o que ela está fazendo então o demônio da assédia nos causa calafrios dor de cabeça febre doenças intestinais tem que sair daqui eu não aguento mais ai não posso fazer mais isso chegada a hora nona faz-nos erguer um pouco a cabeça e depois quando a mesa está pronta faz-nos pular em direção para a mesa contudo apenas a chegada a hora da oração o corpo começa a ficar novamente pesado desanimado e enquanto estamos em oração nos afunda novamente no sono e com bocejos importunos arranca de nós os versículos dos salmos com bocejos importunos então é uma descrição assim pode parecer cômica mas não é não isso é muito verdadeiro alguns observam além disso que a assédia está sempre presente em todas as relações equivocadas logo em todas as paixões porque ela afunda suas raízes na filautia filautia é o o amor errado egoístico de si mesmo né filautia e é o amor egoístico de si mesmo um eu voltado para si não pode estabelecer uniões relacionamentos autênticos bons sadios fecundos com as pessoas por isso são paulo escreve né fala de na segunda carta timóteo capítulo 3 2 e fala dos amantes de si próprios aqueles que amam a si próprios não podem amar a deus não pode amar o próximo né não é o amor a si mesmo que o mandamento exige mas é é um amor errado de nós mesmos quais seriam os remédios contra a assédia o que a gente tem que fazer né e Dom Justino eu sou assedioso o que eu vou fazer né assédia de vez em quando invade minha vida o que a gente vai fazer a luta contra a assédia é aquela que mais ou qualquer qualquer outra pode ser travada com auxílio quer dizer não pode ser travada essa luta sem auxílio não posso enfrentar o demônio da assédia né sozinho porque quando nós nos encontramos imersos nessa doença nesse vício nessa condição né que a gente vive é bastante difícil reconhecer os remédios eu diria aceitar os remédios como nós até falamos aqui um pouquinho João Cassiano é rebaixando a assédia a preguiça sugeria é resistir sobretudo a assumir né de modo equilibrado e sadio o trabalho e que pode ser útil é verdade sobretudo se entendido como um exercício para assumir aquela arte do e que nunca fazer aqui e agora né dedicar-se a ocupação que eu tenho agora com cuidado com atenção com justa medida então isso é pode realmente servir quando é simplesmente uma preguiça de terminar então eu tenho que fazer esse trabalho eu tenho que fazer do modo melhor possível mais bem feito possível né e eu tenho que terminar o trabalho eu tenho que fazer tudo então isso é essa dedicação esse né ferro e fogo terminar pode ser muito útil para nós porque pode nos encher de força para em outras situações agir da mesma maneira não abortar aquele momento Evagro Ponte por sua parte sugere uma regra básica para enfrentar a assédia né é num num livro dele sobre os espíritos da maldade ou da malícia como também traduz assim ele diz assim fixa para ti uma medida um metron que ele diz uma medida em cada atividade que você tiver que você for deve fazer e não abandone até que tenha concluído então vai começar isso onde que eu quero chegar com isso o que que eu tenho que fazer aqui então eu enquanto eu não concluir isso aqui eu não vou deixar então fixar uma medida um metron para aquilo que você vai fazer para aquilo que você tem que viver naquele momento é tipo quem está fazendo um cooper né ah vou correr sei lá oito quilômetros aí quando eu chegar lá no quarto nossa já corri metade tá bom pra que oito é demais eu exagerei muito né vamos só quatro né então é é é isso né então é então fixou aquela medida vai a ferro e fogo até o final naquela medida que você fixou daí também a gente já percebe que é bom fixar coisas que a gente pode alcançar né não ficar se iludindo que vai fazer coisas que a gente não vai conseguir mesmo consegue num dia ou outro não vai conseguir acho que uma das coisas por exemplo na oração sobretudo é muito importante a primeira coisa que a gente tem que alcançar é a perseverança naquele momento naquela hora naquela naquilo que a gente vai fazer então se eu fixo cinco minutinhos eu vou dizer nossa mas cinco minutos é muito pouco pra Deus mas é melhor que você faça todos os dias os cinco minutos naquele mesmo horário do que fazer uma hora hoje meia hora amanhã cinco minutos amanhã e amanhã não faz mais nada então começa você pouco a pouco começa cinco minutos vou fazer oito minutos vou rezar isso aqui mais quando você vê você está já acostumou naquele horário pra oração e você está fixo naquilo dali então essa regra básica pra tudo é uma medida fixar pra si uma medida mas podemos ir além disso o primeiro e decisivo passo a ser dado é reconhecer que você está atacado pela assédia e dar nome de assédia a isso e não se enganar não Dom Justino pode ficar tranquilo eu sei isso aqui é só porque eu estou cansado sabe eu trabalhei muito nos últimos meses então agora eu estou muito cansado eu tenho que dar nome aos bois então quando eu tenho essa consciência de que eu estou doente e que o nome dessa doença minha é assédia tem um nome né eu não deserto do combate não deixar esse combate né e não ficar pensando em travar relegando sempre pra amanhã aí está errado deixar pra amanhã não amanhã eu começo né fazer uma coisa hoje igual a pessoa que vai fazer regime né aí vem a macarronada não amanhã eu como não como macarron a partir de amanhã eu não vou comer macarrão mas hoje eu ainda vou comer um pouquinho de macarrão né então não adianta não adianta né então é eu tenho que não posso ficar relegando pra amanhã o confronto com os assaltos das sete né não importa se isso vai ser dolorido pra mim eu ter que enfrentar isso daí esse vício né então é é a perseverança do ponto de vista cristão é a perseverança é a arte de permanecer equilibrado a palavra perseverança né ripomoné né a perseverança em grego ripomoné daí vem hipopótamo também né hipo né está de baixo né o peso está aqui em cima de você como se a mesa tivesse você você tem que ficar porque se você ela cai se é você que está sustentando ela te derruba né te derruba então é a arte de permanecer equilibrado né de ter paciência de não fraquejar na hora má é a arte da qual Jesus afirmou com a vossa perseverança salvareis as vossas almas são lucas 21 19 somente quem aprendeu a cultivar uma vida interior rica profunda que admite não ser fustigado por cada sopro de vento somente essas pessoas não vacilam senão a gente fica com uma biruta da praia né o vento só pra cá vai pra cá só pra lá vai pra lá né então a nossa sociedade está doente de assédia no sentido em que hoje sobressai emerge domina a figura né do preguiçoso hiperativo preguiçoso hiperativo né o homem comum não é mais capaz daquilo que São Bento fazia habitar esse secum viver viver consigo mesmo São Gregório fala né que São Bento deixou tudo e foi viver consigo mesmo as pessoas não conseguem as pessoas tem até medo né tem dizem que eu não vou falar aqui esse negócio tá gravado mas é dizem uma pessoa famosa aí conhecida aí na mídia que na casa dela ela contratou mora numa mansão muito grande ela contratou modelos pessoas bonitas assim pra ficarem passeando pelos jardins pra ela poder ter impressão dentro de casa que tem gente em volta dela hoje eu tava no táxi vindo a gente tava um programa ligado como que era a expressão que eu uso a mulher ensinando como que a pessoa tinha que fazer pra conviver bem com o cachorro então as coisas que a pessoa podia fazer pra são lúdicas pro cachorro poder esconder a comida do cachorro num biscoitinho de coca cocadinhos pro cachorro não sei aonde mas ela usou uma expressão tão engraçada gente o que que é isso nem como um ser humano se faz isso agora você tá fazendo então tem psicóloga só pra ensinar as pessoas conviverem bem com o cachorro né tá difícil né então é é um negócio muito eu vou lembrar a expressão que o homem falou porque é um negócio muito impressionante devia ter escrito aquilo muito interessante isso né então é o homem comum não é mais capaz daquele habitar esse secum de permanecer em si mesmo de estar simplesmente em seu próprio aposento de solidão de acolher e ler aquilo que nasce do fundo de si de discernir o próprio desejo de conversar serenamente com um amigo sobre si mesmo sobre suas preocupações o ter que falar de si revelar suas fraquezas abrir-se com franqueza parece ser uma invasão do seu mundinho das suas fraquezas né da sua privacidade nervosismo e agitação emergem então com prepotência e assim se encontram razões para escapar do que parece um fantasma mas que em verdade é apenas o que emerge inesperado no fundo de si é o que tem na pessoa que ela é pascal escrevia que a desventura maior dos homens deriva de uma única coisa do fato de que não sabem permanecer em repouso em seu quarto não sabem permanecer quietos né acho que ele tinha muita razão então é exatamente ao nível de uma equilibrada e profunda vida interior que os cristãos são colocados diante dessa pergunta decisiva examinai-vos a vós mesmos e permanecei na fé não reconheceis que Jesus Cristo habita em vós segundo a Coríntios 13 5 discernir Cristo em si mesmo de fato nos conduzirá a fazer de nós mesmos lugares do cotidiano o lugar cotidiano da presença do Senhor morada de Deus como a escritura nos ensina quer dizer o tempo de oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício espiritual que é a própria vida nossa de cada dia é a própria vida de cada dia então aqui nós podemos inserir também as sugestões dadas pelos padres em particular os padres do deserto do monarquismo antigo para controlar e vencer o demônio da assédia dicas que tem essencialmente tudo a ver com a vigilância a népsis que os gregos chamavam vigilância os padres népticos eram os padres vigilantes que estavam vigilantes estavam presentes a si mesmos estavam presentes a Deus os monges antigos eles davam muito valor a isso né estar presente a si mesmo né as pessoas que tem a diácrise o discernimento da própria vontade então invocar o nome de Jesus que eles faziam muito né a oração é um meio importante para vencer o vício da assédia a assiduidade a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus deixar a palavra de Deus nos interrogar então a leitura de Deus a léxia divina né e prosseguindo nesse caminho eu creio que o remédio por excelência continua a ser a eucaristia a eucaristia como exercício de ação de graças eucaristia como relação com os dons de Deus né o sacrifício um laudes né pleno de assombro contemplativo né desse Deus que é amor a assédia é o exato contrário da eucaristia o espírito de ação de graças é a eucaristia né nos enche de dar graças a Deus eucaristia né a ação de graças a assédia é justamente o contrário né incapaz de apreender a relação com o espaço que ele vive e o sentido das coisas que em torno dele com as quais ele vive quem é vítima da assédia vive na a caristia e não na eucaristia na a caristia na incapacidade de maravilhar-se com a beleza com o amor que os outros tem por ele e ele deveria ter pelos outros e portanto na incapacidade de dar graças é justamente o contrário da eucaristia né é enfim não nos esqueçamos né depois que essa luta empreendida e vencida dilata-se o nosso coração numa paz e numa alegria indizível então por detrás do temível laço constituído pela assédia oculta-se a verdadeira possibilidade de uma vida plena de sentido uma vida na qual se experimenta que tudo vale a pena se a alma não é pequena né então é de modo que é interessante isso pra nós eu só completaria aqui São Tomás de Aquino dando os remédios para a tristeza que reside na alma né ele enfrenta essa questão na suma teológica e ele chega a recomendar o banho e o sono como remédios contra a tristeza porque ele diz que tudo aquilo que reconduz a natureza corporal ao seu devido estado tudo aquilo é que pode nos dar bem-estar pode ser um remédio contra a tristeza então isso é interessante isso de São Tomás porque ele destrói a objeção às vezes de algumas pessoas espiritualistas né que porque os remédios contra a tristeza São Tomás é nem fala de Deus nem de Satã nem do demônio mas sim recomenda qualquer tipo de prazer no sentido bem-entendido do prazer as lágrimas a solidariedade dos amigos a contemplação da verdade né e o banho o sono como eu falei né e ainda é sobre essa intenção São Tomás diz que a tristeza é entre todas as paixões da alma a que mais causa dano ao nosso corpo e como a alma move naturalmente o corpo uma mudança espiritual na alma é naturalmente causa de mudança no nosso corpo então quanto a melancolia São Tomás né é está longe portanto de considerá-lo uma exclusividade da alma os melancólicos desejam com veemência os prazeres para expulsar a tristeza porque o corpo deles se sente como que corroído pelo humor mal os melancólicos tem os corpos sempre incomodados pelo mal temperamento ou comportamento então a gente fica por aqui acho que é algo que a gente tem que refletir pensar bem né porque esse vício da assédia talvez seja mais atual do que nunca né muita gente às vezes está não não emprega os remédios verdadeiros para para enfrentar isso né e portanto não se curam vão agravando cada vez mais né porque se acostumam a viver assim se acostumam a fazer daquele jeito né e acham que não tem jeito mesmo que assim mesmo acabou não tem solução então a pessoa desanima né e isso é terrível na vida de uma pessoa então a gente tem que estar pronto né para sempre recomeçar e sobretudo para perseverar né ir até o fim aquilo né há um poeta francês o escritor francês Gustavo Thibon que morreu há uma década atrás mais ou menos que dizia isso né amar não é difícil difícil é ir até o fim do amor como Jesus fez até o final amor amor até o fim né então amar não é difícil mas ir até o fim do amor aí é difícil tá é preciso de viabilidade né seguir a Jesus aí como nosso exemplar nosso auxílio está no nome do Senhor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém muito bem nós estamos no nosso curso de terapia das doenças espirituais e hoje gostaria de falar para você a respeito da assídia talvez o nome seja novidade para você e você fica se perguntando o que é assídia afinal das contas gostaria porém que você prestasse bem atenção porque provavelmente você sofre desse mal porque é uma verdadeira epidemia a assídia é um tipo de tristeza nos diz Santo Tomás de Aquino mas uma tristeza especial não sei se vocês já assistiram vidas de santos ou ouviram pregações etc em que você vê a santidade na vida daquela pessoa ou então na pregação naquilo que está sendo proposto mas aí você cai em si mesmo você cai em você e diz nossa mas é demais e aquilo abate você coloca você coloca você numa espécie de falta de energia numa depressão numa tristeza você vê a santidade parece bela mas quando você cai a ficha você aplica aquilo a você você diz nossa mas eu vou ter que vou ter que renunciar a tudo isso não é? a assídia é um dos grandes empecilhos no caminho da santidade porque é a tristeza de ser santo poderíamos dizer assim ou seja a pessoa vê a santidade vê que ela é bela nos outros mas quando aplicado a mim mesmo aquilo me abate me dá uma profunda tristeza uma preguiça espiritual e eu termino largando tudo deixando tudo a assídia é um grande empecilho para a perseverança como é que nasce esta coisa dentro de nós como é que nós podemos dizer que somos todos um pouco assidiosos não é? bom primeiro vamos olhar para a palavra em si mesmo a palavra assídia vem do grego aquedia aquedia quer dizer uma falta o a é aqui um alfa privativo quer dizer negação é uma falta de cuidado eu não zelo eu não cuido da salvação da minha alma eu não estou nem aí então poderíamos dizer que a assídia ela se expressa um pouco naquele naquela vagabundagem espiritual um pouco quem assistiu aquele desenho animado o rei leão lembra do hakuna matata eu não estou nem aí estou nem aí quer dizer eu descuido um pouco essa é a noção que está por trás da palavra aquedia mas saindo da questão etimológica santo tomás de aquino define de uma forma ainda mais precisa ele diz assim na segunda sessão da segunda parte ele dedica toda uma questão a assídia a questão número 35 e no artigo primeiro ele diz assim que a assídia conforme aquilo que nós estamos aqui tentando descrever é o nome que se dá a tristeza do bem espiritual nominat tristitian spiritualis boni ou seja é a tristeza do bem divino o que é isto Deus quer que você seja santo e esta é a felicidade para nós essa é a nossa bem-aventurança santo tomás de aquino começa a sua parte da moral da suma teológica perguntando exatamente isso qual é a felicidade onde está a felicidade e a felicidade está na comunhão com Deus ou seja quando você se une a Deus esta unidade esta comunhão eterna esta é a bem-aventurança eterna essa é a felicidade perfeita é o paraíso é para isto que o homem entende é para isto que nós somos feitos nós podemos dizer como diz santa Teresa d'Ávila para vós nasci para vós nasci eu nasci para Deus eu nasci para isto e essa é a finalidade da minha vida é para isto que estão todos os meus anseios os meus anelos os meus desejos mas o pecado original faz com que a gente comece a ver Deus que é a nossa maior felicidade como sendo um inimigo aqui está o problema ou seja nós nascemos para nos unir a Deus mas para que eu do jeito que eu estou agora egoísta possa me unir a Deus que é puro amor só tem um jeito o egoísmo precisa morrer ou seja eu vou ser marcado necessariamente por uma transformação espiritual ora esta transformação espiritual é aquilo que nós chamamos de páscoa de passagem ou seja você tem que passar por uma cruz e esta cruz depois vai ser seguida evidentemente de uma ressurreição cruz e ressurreição isto aqui é páscoa é a passagem da morte para uma vida nova só que acontece o seguinte o assidioso vê a cruz o assidioso vê a morte e para aí ou seja ele interpreta o bem divino este bem maravilhoso isto aqui é um bem gente não existe bem maior do que isso do que essa transformação que Deus quer fazer ou seja Deus quer nos tirar do nosso egoísmo matar esta miséria e fazer nascer uma criatura nova nascer um homem novo uma mulher nova um coração novo em nós Deus quer fazer isso e nós interpretamos isto como uma desgraça e isso nos enche de uma profunda tristeza uma profunda tristeza aqui está a tragédia da assidia a tristeza de abraçar as exigências do amor essa é a forma como uma estudiosa Rebeca de Jong do Calvin College descreveu a assidia ela escreve o seu artigo assidia assidia resistance to the demands of love resistência às exigências do amor esse é o título do artigo dela Aquinas on the vice of sloth Santo Tomás de Aquino falando do vício da preguiça espiritual que é a assidia como ela é muitas vezes traduzida pois bem então vejam eu vejo que o amor exige o amor tem exigências eu vejo isso como um mal um mal imenso uma desgraça e aqui é que nós vemos que esta realidade torna a pessoa inerte torna a pessoa como que paralisada é por isso que ela é chamada também de preguiça tem a ver com a ação é uma tristeza mas tem a ver também com o agir uma segunda definição de assidia dada por Santo Tomás de Aquino é tedium operandi ou seja é um torpor do espírito na hora de empreender o bem você não quer fazer nada tedium operandi então a preguiça você não faz mas por que isto? e aqui Santo Tomás de Aquino ele é grandioso ele como maravilhoso diretor espiritual ele nos mostra com clareza que a assidia se opõe diretamente à caridade o amor veja Santo Tomás de Aquino ele analisa o amor como é que é que se dá em nós a realidade do amor ele nota o seguinte e aqui ele segue nesse sentido Aristóteles e os grandes filósofos tudo se faz por amor seja esse amor perverso ou um amor virtuoso mas tudo ou seja esse elan essa energia interior a gente faz por amor se você vai a uma sorveteria se esbaldar em sorvete é porque você ama o sorvete ama um amor aqui muito sensual mas tudo bem mas é amor e se você não tem amor você não sai da cama de manhã não adianta você não se levanta as pessoas deprimidas são pessoas doentes no seu amor tem algum problema ali no amar então o amor começa como existe um círculo no amor é onde Santo Tomás de Aquino primeiro começa dizendo que o amor é afetivo ele é afetivo então você começa num afeto você vê o outro e você quer o bem do outro aí este afeto este amor afetivo esta união afetiva aqui Santo Tomás descreve assim como uma união afetiva esta união afetiva ela tende para uma união efetiva então a união afetiva que você já tem tende para a união efetiva então a partir daí é que se dá a ação então você você vai agir na sua vida a ação se dá aqui você paralisa se você não tiver essa dinâmica você se paralisa você sai a união afetiva onde a pessoa amada já está no seu coração mas você ainda não está unido a ela a coisa que você ama a pessoa que você ama já está no seu coração já tem uma união afetiva aí você deseja você quer a união efetiva lá fora então você faz alguma coisa então você age mas se você não tem amor se você está doente se o amor em você está doente o que você faz? preguiça você não age você não faz nada por isso é interessante ver como na nossa sociedade atualmente nós estamos paralisados existe uma inatividade as pessoas são inoperantes elas não fazem coisas nós somos uma preguiça constante ninguém faz nada por quê? porque ninguém ama está faltando amor está faltando amor então vejam como a assídia eu vejo eu amo eu quero amar mas eu vejo o amor como algo exigente eu não quero pagar por essas exigências sou tomado por uma profunda tristeza e essa tristeza me torna inoperante preguiçoso paradão é a parada total da minha atividade espiritual é interessante notarmos uma coisa se o amor ele é primeiro afetivo para depois se tornar efetivo este esta união efetiva esta união real santo tomás de aquino também chama com outro nome gaudium ou seja alegria que é o fruto específico do amor alcançado quando você então se encontra com o amor você tem alegria e é por isso que a assídia é uma tristeza agora não vamos entrar na aula de hoje não vamos entrar nas questões do que é que nós devemos fazer para resolver isso porque a terapia é uma outra aula mas você já está enxergando pela própria descrição da natureza deste vício desta tragédia da nossa alma que nós estamos falando de uma realidade que só tem um conserto que é a conversão ou seja nós temos que mudar a nossa mentalidade Jesus quando fala de mudança de conversão se usa no evangelho em grego uma palavra metanoia uma mudança de mentalidade então eu preciso parar de ver Deus como meu inimigo parar de ver Deus como alguém que quer me destruir e ver exatamente o contrário se encontrar com o amor de Cristo e ver o quanto eu fui amado e corresponder a esse amor corresponder nós vamos ver que essa é a única solução para a realidade da assídia mas vamos analisar ainda mais as consequências da assídia em nossa vida Santo Tomás seguindo o exemplo de Gregório Magno ele fala das seis filhas da assídia nós estamos aqui no artigo quarto em que ele faz lá o elenco quais são as seis filhas a malícia o rancor a pusilanimidade o desespero o torpor em relação aos mandamentos e a divagação da alma por coisas proibidas Santo Tomás como de uma a sua metodologia escolástica a sua clareza ele disseca isso daqui bom ele diz assim veja assídia é uma tristeza quando nós temos uma tristeza tem duas coisas que você faz diante da tristeza ele cita Aristóteles diz assim ninguém pode ficar muito tempo sem prazer em companhia da tristeza então quando a pessoa está muito tempo na tristeza ela faz alguma coisa e o que é que ela faz para sair da tristeza duas coisas possíveis ela luta contra a causa da tristeza segunda coisa ela procura alguma coisa que vá lhe dar alegria né então combate as causas e vai atrás da alegria como é que uma pessoa então luta contra a assídia vejam é evidente aqui nós estamos falando de uma falsa tristeza uma tristeza doente ou seja Deus te propõe um bem a sua distorção mental vê naquele bem um mal e você fica lutando contra Deus né você fica lutando contra Deus quais são as formas de se lutar contra isso ele diz bom a gente pode lutar contra os fins ou contra os meios contra o fim é o desespero então por isso a primeira filha da assídia é o desespero ou seja você não espera mais Deus você não espera a salvação eterna você não quer aquilo que é a beatitude aquilo que é a felicidade a pessoa não espera mais acabou ela fica procurando felicidade em outro lugar mas não em Deus desesperou de Deus desesperou do paraíso desesperou da felicidade eterna desesperou daquilo que realmente nos realiza e aqui que está a desgraça da assídia ou seja ela realmente ela é um empecilho terrível na direção desse impulso desse elã dessa coisa de querermos o céu né quando a gente vê São Filipe Neri apontando para o alto ele dizendo o paraíso o paraíso eu quero o paraíso a gente vê a alegria porque que São Filipe Neri era o santo da alegria porque ele desejava a felicidade do céu mas quando você desespera do céu quando você já nem sequer tem fé de que exista um céu então existe o desespero mas você pode ir também contra os meios não é contra os meios que te levam para o céu primeiro quando os meios generosos do caminho de perfeição do caminho da santidade que são os conselhos evangélicos a pobreza a obediência a castidade aquilo que você generosamente se entrega para Deus quando você não tem esse sonho grande de ser um grande santo como Deus quer que você seja ou seja quando você não tem magnanimidade a reação é a pusilanimidade você não abraça os conselhos evangélicos você não quer saber de ser pobre por amor a Deus obediente por amor a Deus você não quer saber de ser castro por amor a Deus nada de heroísmos pusilânime sua alma é pequena pusilus quer dizer isso pequeno pusilanimidade só que além disso isso são os conselhos evangélicos mas existem também os mandamentos que são meios para chegar na felicidade quando a pessoa não quer nem sequer parar de pecar não estou falando nem de heroísmo estou falando de seguir os mandamentos básicos não matar não cometer adultério não roubar etc essas coisas então existe aí um torpor com relação aos mandamentos então aí já foram três filhas desespero a pusilanimidade e o torpor com relação aos mandamentos só acontece o seguinte padre Paulo está aqui eu vou e começo a pregar prego no site falo etc mas não é somente o padre Paulo que prega outras pessoas mas estou dando exemplo o padre Paulo eu estou aqui dizendo para você muda de vida seu sai dessa miséria sua e você sente que dentro de você começa uma raiva de estar sendo incomodado por que que esse cara está me incomodando então aí nasce realmente o rancor que é combater as pessoas que te chamam para mudança de vida essa é a quarta filha a quinta filha é a malícia propriamente dita porque você começa a desejar o pecado ou seja quando você realmente não quer a santidade e começa a desejar o pecado por que? porque veja lembrem-se são duas coisas para combater a tristeza combater as causas e outra coisa é buscar aquilo que possa te dar alegria então a malícia faz com que você olhe para o bem como um mal e aí você começa e aí a sexta filha a divagação por coisas proibidas então lá vai um dos grandes psicólogos da espiritualidade Evaglio Pontico ele descreve muito essa realidade da assídia exatamente como essa divagação essa inconstância essa alma meio peregrina que quer ir para tudo quanto é lugar então você não quer parar quieto na sua cela monástica você quer ir embora você quer sair você quer fazer turismo então sujeito e Evaglio Pontico mostra isso que a assídia é uma mistura de ira e de desejo você deseja o que não tem e você tem raiva do que você tem então você começa a ter raiva da sua profissão ter raiva da sua família ter raiva das pessoas que você tem ter raiva do seu corpo ter raiva de tudo e você começa a virar uma alma peregrina você já não quer mais essa família divórcio você já não quer mais esse emprego aí fica mudando de emprego de faculdade toda hora você não quer mais essa cidade fica mudando de lugar fica fazendo turismo você já não quer mais esse corpo aí haja cirurgia plástica misericórdia o sujeito tem raiva de tudo aquilo que ele tem e fica desejando sempre o que ele não tem quem quiser aprofundar a visão de Evaglio Pontico está aí Aquedia Il Male Oscuro do padre Gabriel Bung a tradução aqui é em italiano o original evidente é em alemão agora dentro desta realidade de Santo Tomás de Aquino do jeito que eu apresentei para você sistematicamente você pode também ler a respeito da Assídia com um autor que conseguiu pegar a riqueza de Evaglio e a riqueza de Santo Tomás de Aquino sem precisar renunciar a nenhum dos dois trata-se de um abade Jean-Charles Nô Nô se pronuncia Nô como em Renô Nô não se escreve assim mas o nome é francês Jean-Charles Nô eu tenho aqui a tradução de um dos artigos dele está nesse livro Assídia e perseverança em italiano publicado pela Glossa está aqui quem perseverará sino alla fine será salvato quem perseverará até o fim será salvo la Assídia como obstáculo a los lancios espirituales del amor Assídia como obstáculo ao impulso espiritual do amor isso aqui está em italiano esse abade Jean-Charles Nô ele é de uma abadia que é da da federação digamos assim da abadia de Solem Saint-Vendry é o nome da abadia dele se você não lê italiano ou não tem condições de comprar o livro existe um outro artigo também com um conteúdo bastante semelhante dele sempre Jean-Charles Nô Assídia Enemy of Spiritual Joy está o pdf à disposição na internet porque é um artigo foi publicado na Comunio em 2004 então você também pode se aprofundar nesta realidade então aqui você tem algumas leituras de base muito importantes com relação a essa questão da Assídia para aprofundar na sua descrição claro como sempre está também os livros do Enzo Bianchi a respeito da Assídia também o livro do Alberto Piovano a respeito da Assídia mas em todos os vícios que a gente tem analisado está sempre aparecendo aí o Enzo Bianchi e o Piovano como duas fontes mas eles são digamos assim mais populares assim a análise científica e teológica sistematizada vocês vão encontrar nesses artigos que eu coloquei para vocês tá bom? espero que essa aula tenha servido para esclarecer e iluminar na aula que vem a gente fala então da terapia da Assídia Deus abençoe você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.